Música Bem galera estamos de volta nesse bloco aqui mais uma vez para um evento de lutas E hoje nós estamos aqui na Minotauro Team, aqui na academia do Minotauro Que está fazendo um evento aqui, o Face a Face, com o meu amigo Rodrigo Chimbico que está chegando aqui Ele para mais um evento, nesse grande evento Face to Face Prazer muito grande da gente poder estar levando isso ao nosso público Eu que agradeço Ais, dessa vez você veio, deu para vir com a gente aí Vai ser uma filmagem melhor do que aquela que a gente costuma levar E cara, vamos ver, tomara que eu tenha um resultado positivo, que dê tudo certo Espero que dê, e leve mais uma vitória aí para Terezópolis Legal, quem está chegando aqui também é o Fernando, Fernando pela ex também Amigo lá da Predator, chegando aqui né Fernando, estamos indo para mais um evento Mais um evento, na expectativa de um bom resultado Terezópolis está bem representado mais uma vez no cenário do MMA Acredito e torço porque conseguimos subir a serra com mais duas vitórias É isso aí, vamos torcer para isso, Fernando Conheço o Chimbica, um bom lutador de Jiu Jitsu Fez uma boa luta aí com o aluno do Minotauro da última vez Que eu estive aqui presente vendo Eu também treinei bastante, também sou do Jiu Jitsu também E pronto para o combate né cara Eu tenho seis lutas, tenho uma derrota e cinco vitórias E quem está aqui também é o nosso amigo Baiano, Baiano também daqui a pouquinho Olha lá, Octagono, Baiano Mais uma lutinha aí, de peso, de ponta né Para a galera em casa aí assistir um pouquinho Estão me devendo aí um show de você no ringue aí né É verdade, acho que já tem muito tempo que eu estou buscando isso E agora as portas estão se abrindo nesse grande evento aqui do Minotauro Espero fazer boa luta com o meu adversário, o Rambinho, ele é muito duro Mas vou tentar impor meu ritmo e tentar vencer essa luta E quem sabe levar mais um título para Terezópolis Valeu galera do Estilo Radical É isso aí, e Bita aí também acompanhando né Mestre Bita, Mestre Bita vindo aí também Mestre Bita, e aí Mais um lutador vindo aí mostrar o talento lá de Terezópolis para cá, para o Rio né É mais uma vez, o Baiano está aí preparado né É paradaço para fazer essa grande luta aqui dentro do centro de treinamento do Minotauro Junto com o Rodrigo Ximbica, o Rodrigo Ximbica, o Terezópolis é boa sorte Treinado eles estão né cara, agora vamos ver o resultado agora só o final Olha, e quem veio prestigiar esse evento aqui é o João Cigão Que está comparecendo aqui também, ele que é lutador do UFC, veio aqui também Prestigiar o grande evento né Ah, não podia faltar aí mais um evento que a galera da Minotauro Tinha está fazendo Com certeza vai ser show, eu já vi o card, está ótimo Então aí sempre, estou no Rio agora, vou treinar aí um mês aí direto no Rio E depois, depois a gente vai indo aí Qual a próxima luta aí, que a gente vai poder assistir aí no primeiro combate A próxima luta é dia 29 de agosto No UFC 102, o mesmo que o Minotauro vai lutar com o Kutu Eu vou lutar com o Justin McCulley dia 29 de agosto O cara cascudo, já conhece ele? Conheço, já vi algumas lutas dele, é da antiga aí É o cara duro, o cara duro de chão, chuta bem E bom de wrestling também Valeu, é um prazer você estar aqui com a gente aí E boa sorte nas próximas lutas E a gente vai estar acompanhando, levando tudo para quem está em casa Prazer é meu aí, um abraço para todo mundo, valeu Valeu, valeu Continua ligado com a gente, valeu galera Bom, então é isso aí, quem está chegando aqui, Minotauro E mais um evento aqui na casa dele, né Prazer muito grande da gente do estilo radical Levar isso para o nosso público Esse grande evento aqui no Rio de Janeiro É, com certeza a gente está estreando um novo evento agora O Fates, o Fates, o Minotauro Team Acho que é um evento que com certeza vai ter um grande sucesso Porque a gente está trabalhando com os atletas de qualidade O cardio está muito bom Acho que as pessoas que estão vindo aqui para este evento São pessoas VIPs, público bacana Então tem tudo para fazer um grande show hoje aqui com o pessoal Acho que com certeza os atletas da casa aqui vão querer representar bem o nosso time Agora esse centro de treinamento está muito bonito Muito bem organizado, né Vocês capricharam bem, né Está muito bonito, parabéns aí para vocês E espero que seja mais um sucesso aí Ah, com certeza, a gente já está com o centro de treinamento aqui há mais de um ano A gente está fazendo uma série de eventos Praticamente de três em três meses Mas agora a gente trouxe esse Fates, o Fates Que é um evento que a gente está querendo fazer Como circuito para estar fazendo lutas durante o ano todo E daqui com certeza vão sair grandes talentos Da região, do Rio de Janeiro Ou do pessoal de fora Que a gente quer poder exportar esses atletas lá para fora do Brasil Então esse é um plano que a gente tem Que vai dar certo com certeza A gente está acreditando no nosso esporte Então a gente como amante do esporte A gente acredita no esporte E tem certeza que é uma ideia que vai dar muito certo É, já está dando, né, amigo doutor Eu queria saber qual é a sua próxima luta, né Como é que está se preparando para mais um evento? Como é que está? Eu estou me preparando para o evento Affliction Que vai ser em agosto do ano que vem Agosto agora, próximo Dia 1º de agosto E provavelmente em novembro ou dezembro vai ter outra edição desse evento É um evento que está lá nos Estados Unidos Na Califórnia, na cidade de Anaheim O evento está forte Tem o Fedor, tem o Vitor Belfort Tem grandes incendios É um evento que está com cardio muito forte E eu sou um dos atletas que estão fazendo as lutas principais lá Legal, Minutora Prazer muito grande A gente do Estilo Radical Está podendo mostrar aí Um pouquinho de vocês aí Vocês lutando Fazendo bonito aqui E lá fora também Obrigado mais uma vez pelo carinho de estar aí com a gente Tá bom, meu amigo Valeu, valeu Continue ligado com a gente Valeu, até lá Bem, continuando aqui Já estando aqui com o Rafael dos Anjos Está chegando agora E aí, Rafael Prestigiando esse belo evento Eventos como esse Sempre está junto Com certeza Ainda mais que a rapaziada da academia Vá lutar O Diego Braga E o Chimbica E eu vim aí para dar uma força O Gordo está viajando Eu vim para dar uma ajuda E aí, vem de luta Você também participou do Meca Você também está vindo de luta no UFC, não é isso? É, eu lutei dia 1º de abril Ultimate E estou aí Estou nessa guerra aí Melhorando uma lesão no punho Mas quase bom já Quem curte muito luta Wagner Moura Que está aqui também Ele que fez tropa de elite Mas gosta de luta também, né Wagner Gosto, treino no Muay Thai Treino um pouco de boxe Jiu-jitsu Eu gosto da MMA Sou fã dos lutadores Gosto muito dos irmãos Nogueira São dois caras Além de dois grandes lutadores São dois caras muito legais Treinei com o Vitor aqui Belfort Todo dia Então sou um fã do esporte Você vai com a sua equipe pelo beco Mas vai com cuidado A entrada do 117 é do lado da faculdade Está cheio de estudantes Estou ciente, Carvalho Já avisei que vai dar merda Continuando aqui na Minotral Tinha, já estando aqui com o nosso amigo Pé de Chumbo Daqui a pouquinho Indo para os Estados Unidos Prazer muito grande Da gente do estilo radical Mais uma vez aí Mostrar o trabalho dessa galera Que hoje vai participar E mostrar para todo mundo aí Por que vieram Por que vocês Vocês treinam tanto, né É, né Raíssa Começou um evento aí Um evento legal De alto nível, né Que, pô Você despencou lá de Terezópolis Com a gente Vem para o Rio aí Para assistir O Rodrigo Ximbica Vai lutar aqui Mostrar aí Nosso trabalho, né A gente tem treinado junto Bastante Bastante treino E você vem aí com a gente Para mostrar nosso trabalho aí, né E como você disse também Se Deus quiser Daqui a pouquinho Eu estou indo para os Estados Unidos Para fazer algumas lutas lá Dar alguns seminários E ficar lá um tempinho E mostrar também meu trabalho lá, né Fazer algumas lutas lá, né E mais um evento Que não poderia estar de fora O nosso amigo Paquetá Que está aqui mais uma vez Paquetá, você fora do Vale Tudo Não dá, né Você sempre em todos os eventos Eu sou figura carimbada, né Eu sou figura carimbada Todos os eventos eu sou complicado Se você não vem, fica mal Se você vem, você colabora De uma forma ou de outra Você está colaborando com o Jiu Jitsu E quanto mais você comparecer Quanto mais você colaborar Mais o Jiu Jitsu Mais o MMA está subindo Agora eu tenho visto você Muito aqui no Rio Eu acho que a maior importância Sua vinda aqui no Rio Que você está levando lá Para Passo Serrana O que a gente tem aqui Que às vezes nem todo mundo vem Valeu, então Então é isso aí Continue ligado com a gente Valeu, até lá